Infelizmente, a pandemia do coronavírus ajudou a piorar o humor e a postura do motorista brasileiro, que está mais agressivo. Olha só. O que já era ruim, com a pandemia do coronavírus, piorou. O trânsito brasileiro. Os motoristas continuam demonstrando muita agressividade e falta de cuidados no nosso trânsito. Desde o início da pandemia, houve uma mudança no perfil psicológico do motorista brasileiro, que passou a ser mais agressivo, imprudente e individualista. O resultado dessa transformação pôde ser sentido nas rodovias e estradas brasileiras durante o feriado das festas de fim de ano. Em vários estados brasileiros, a Polícia Militar Rodoviária e Rodoviária Federal registraram aumentos nos índices de acidentes e mortes, além de inúmeros flagrantes de imprudência. A coordenação da Mobilização Nacional dos Médicos e Psicólogos Especialistas em Trânsito e da Associação Mineira de Medicina do Tráfego vem com muita preocupação a essa situação. Em Minas Gerais, 45 pessoas morreram em 406 acidentes registrados entre os dias 24 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro deste ano. Para as entidades, o aumento dos casos de acidentes sobrecarrega ainda mais os hospitais públicos e privados, que já estão atendendo em capacidade máxima devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo as entidades, 90% dos acidentes são provocados pelo fator humano, como sono, doenças orgânicas, imprudência e desatenção. Outros 5% são provocados por falhas mecânicas dos veículos e o restante por problemas nas estradas. Ainda de acordo com as entidades especialistas no trânsito, cuidado com a saúde física e mental dos condutores é indispensável para a segurança viária de milhões de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas. Quando o descaso com a saúde dos motoristas se soma aos problemas estruturais nas estradas, o resultado é trágico, principalmente nesse período em que faltam leitos de UTI no Brasil. Para os especialistas, os poderes executivos e legislativos têm que tratar a epidemia de acidentes de trânsito no Brasil como problema de saúde pública. Obrigado por assistir!